E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Smash Bros. Meili, galera iniciando aqui os vídeos em 2023, ótimo ano para todos e vamos seguir aqui, rapaz. Hoje a gente vai jogar com Samus e a Zelda. Que maravilha, Samus no modo clássico. Elas estão causando problemas para mim nos vídeos, hein? Vamos ver agora ao meu lado. Epa, lá vem o Fox. Vamos lá? Ué? Nossa, vadiu. Hum! Peraí, peraí. Ai, a bomba, a bomba. A Samus correndo é muito bom. Para de... Vou pegar meus pratos de comida aqui. Não, isso é bom da Samus, né? Ela tem um... O agarrão dela é... A distância. Ah, meu pai, mano. Filho da mãe. Tá difícil. E ele é o primeiro, né? Esqueci que ele tem isso, cara. Que malditos. Cara, é o primeiro, velho. Olha isso, cara. Ele tá comendo todos os tomates. Ah, tá invencível ainda. Meu Deus, vou perder duas vidas. O Fox do céu, você não é assim, mano. Que isso? Mano. Aí, ó. A que me é tonto. Meu pai, que dificuldade. Olha o Samus. Ajuda, mano. Mano. Nossa, Link Zelda aqui já. É incrível, mano. Deixa eu carregar aqui. Nada, você vem atrás de mim. Pikachu, ajuda. Vamos lá, meu filho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, e a distância, eu também sou. Nossa, mano. O Samus é meio tensão, hein? Jogar. Boa, Pikachu. Nossa, lindo. Ainda peguei... Nossa, maravilhoso. Vai, vai, Pikachu, vai. Manda merda, manda merda. Pra cá, Pikachu. O cara tá aqui, velho. E vai, 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 vai. Boa. Foi bem, foi bem. Beleza. Yes. Maravilhoso. Beleza. Beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, que eu consigo, hein? Boa, mano, vamos lá, vamos lá. Boa. Meu Deus, não sei como que eu fiz isso, galera. ali é só não, tem que zerar pra ser perfeito vambora new record ainda? acho que é o único não, o Donkey Kong acho que é new record, né? só eu que joguei cadê os baixinhos lá? ah, os baixinhos é no clássico, né? é no adventure, quer dizer sim, sim sim, sim 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 meu deus meu deus meu deus meu deus é eu que me ferro, cara sempre nessas bombas, mano tá carregando o que aí, ô? ah que isso, cara? ele acertou um puta de um gancho lindo em mim adk nossa, mano tá difícil hoje, cara vamos, vamos 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 difícil, cara difícil vamos uma merda, po' Foi uma merda, caceta Vamos Caramba Nossa, é o Diglypuff gigante E esse Kirby azul aí? Ele é gigante, mas ele é pequeno, né? Será que vocês me entendem? Ele não está deixado Está do tamanho, está do tamanho da Sabres aqui De altura Lindo Meu Deus, aí tem hora que também ela Mostra para que veio, né? Vamos ver se consigo pegar pela primeira vez os três Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Respeita Haha Que isso Nos bônus ela está brilhando Nossa, lá vem o apelão, velho Isso que é counter Beleza Ah, merda Ah, mano, essas bombas, velho Toda hora eu, velho Ah O que aconteceu? Ele foi buscar eu fora da tela, mano Que burro Team Kirby Team Kirby Aí lembra o Smash Bros. do 64 Baneira Baneira Aqui, olha Desce aqui, desce aqui, desce aqui comigo Nossa, o Kirby branco, cara Era branco Era branco Ela não morreu, mano Agora foi Não sei o que dizer da Samus ainda Ela parece uma personagem Totalmente instável Até agora pra mim Tem luta que ela foi excepcional Tem outros que ela foi ridícula Os bônus ela está sensacional Vamos ver nesse Aqui eu considero sensacional Se eu pegar um troféu, né Sempre tem um troféu perdido Se ela conseguir Aí vamos considerar Que ela foi bem Ixi Aqui não vai dar, hein É Vambora Não foi bem, não Metal Mario aqui, cara Já vou enfrentar dois Metal Mario nesse vídeo Porque o Duelo de Adventure é ele mesmo, né Aqui poderia vir qualquer um E aí, mano Não Vai cair na armadeira Vacila Calma, calma Vai brincar com a sua mãe aí Zoar sua mãe, seu veadinho Que o Zoana levou Vamos, Master Hand Nossa, deu a terceira Ah, mano Melhor ataque para Master Hand Onde é esse Onde é esse? Eu vou Nossa Que desviado, hein? Até que foi bem, Samus, 16, 17 minutos, mas teve melhores, claro, mas aí conquistamos o troféu da Samus, que é bonitinho, bem bonito, na verdade, lembrando que eu vou trazer para o canal o Super Metroid, hein? E o do Switch também, o novo, né? Sério, tá bom. Opa! Nosso segundo é especial, velho, vamos lá. Não sei o que eu fiz para ter habilitado ele. Quem é? Ah, o Toon Link, é o Link Criança, velho. Olha a música, mano, por favor, que Deus te deixe o jogo e eu vou habilitar você, cara. Eu amo, eu amo. Não. Não. Não, 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 não. Cai. Ah, mano, eu queria habilitar o Link Criança, mano. Eu ia jogar com ele, velho. Que tristeza. Mas não sei o que eu fiz que eu habilitei ele, mano. Vamos, Zelda, vamos. Já estou triste. Vamos ver se é gostosinha de jogar igual a Peach. A Peach foi uma surpresa para mim, vamos ver. Tá. Que isso, cara? Ah, tá. Tá. Nossa, o pulo dela é ridículo. Isso aqui é bom, velho. Tá de transporte aqui. Transformar no Shake. É dois personagens em um, né, velho. O Shake é muito Capitão Falcon, tá ligado? Muito, muito. Eu posso me transformar de volta. Tá. Vamos ver aqui. Perfeito. Perfeito. Ah, Zeldinha é legalzinha. Ah, mano, eu queria aquele Link, velho. E aí, dois. E aí, dois. Ah. Por isso que ela desaparecia tanto Quando eu lutava com ela, mano Esse poderzinho dela desaparecer aqui é quebrado, hein Esse aqui é meu? Obrigado Deixa eu segurar vocês Aqui também, loirinha Pera aí, que só pode desistir Agora é nóis Nossa Que lindo isso Pisoteou E aí? Ó Cheicão Mito Kangol Jungle Aí, agora sim é os dois Nossa, ela leva a transformação do Shake pro próximo Se eu não transformar de novo Mano, o Shake é muito melhor, velho Nossa Muito ágil, velho Eu achava que o Capitão Foca era o melhor personagem, mas... Meu Deus, isso é o R1 Meu Deus, isso é snarx. Deixa eu voltar aqui. Vem aqui. Estou esperando. Ah. Ai. Me transportei para o buraco. Aqui achei calma. Vamos embora. Aí. É nóis. Quase que eu caí aqui, mano. Eu sei que cai. Eu sei que não é feito por aqui. Cai aí, mano. Por que ficou pequeno? Pegou cogumelo? Pegou cogumelo? Boa, Porygon. Underground Maze. Parará. Parará. Queria tanto achar de primeira, mano. Vamos, Sheik. Você é mais ágil. Nossa, muito ágil. Que isso? Mas é um ninja. Realmente, né? Olha o Sheikão, mano. Pelo amor de Deus. Nham. Olha ali em calma. Sou seu amigo Sheik, mano. E aí? Sobe. Olha lá. Come on. Come on. Come on. Vamos lá. Sheikão. Oh. Oh. Isso é muito bom jogar de shake, velho Boa, boa, boa Um por baixo, um por baixo Ficou no meio das caixas aí, por quê? Desce aí, mano Não Sai com você, meu Deixa eu pegar esse aqui, velho Aê Opa, Winzy Conseguiu ainda E é isso Nossa, foi tranquilo com o shake, cara Com o shake Vai lutar contra a Zelda agora? É Shake contra a Zelda, hein Aí, ó Desmitificar que o Que o shake é a Zelda Meu Deus É muito bom, mano Ele é muito bom Eu não tomei conhecimento da Zelda Ela sempre me causava problemas, cara Vamos ver a Samus agora Ah, tô aqui, Pi Calma Eu não fui ainda Ai, ai, ai Não fui, não fui Agora eu fui Agora você vai também A Samus é foda, mano Mas foi Vamos subir aqui do shake Nossa, é o melhor até agora, cara Não tem Ainda sobe na parede ainda Meu Deus É muito bom Vamos, vamos, vamos Green Grims Vamos Nossa! Shake mano! É uma delicia jogar com esse rapaz! Barra guria! Aí a travadinha delay... Congela e eu acho que vai... Crachar tudo! Ixi! Achei que ia de novo! Pera aí meu querido! Voltei! Voltei! Cansei de serra! Opa! Nossa, vagabundos Vagabundos Será que se eu terminar com o Sheik Eu pego o troféu do Sheik? Qual é o da Zelda? Ah, mano, pelo amor de Deus Sai, vai Nossa, filho da... Ó, o Fetelich Mano, você rebimbou no quê aí em cima? Pelo amor, mano Rebimbou no quê lá e voltou? Boa travadinha Tchau 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 Meu Deus Nossa Cara, é tão bom o jogo, o Sheik fica até em silêncio, cara Nossa Coronéria Vamos ver se o Fox vai estar difícil aqui Igual foi com o A.S.A.M.S. Vamos lá. Ih, rapaz. Bugou ali. É, Fax. Nossa. Calma. Meu Deus. Acerta ele aí, gente. Ae. Ah, aqui é a poluição visual. Aqui é a pokebola e acabou. Comecemos os trabalhos. Calma com ele. Sabe, querido? Ah, o dele saiu intei. Nossa. Meu Deus do céu. Ou foi o meu? Olha o Braceis. Ah. Acabou. 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 Olha como ele vai. Olha como ele vai. Tá. 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 Respeita. O time do pulo. Vai bater o recorde, cara. Não tem como. Vai bater o recorde, cara. Não tem como. Vai bater o recorde. Perfeito. Tá bem sem fazer isso. Calma aí, mano. Boa Charizard. Vamos embora. Boa Charizard. Beleza. Boa Charizard. Boa Charizard. Perfeito. Vem, 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 vem os Ness, vem os Ness, vem a molecadinha. Nossa, eu to defendendo os negocios que eles estão jogando, velho. F. Vamo. Vamo. Ice Clip Mountain. Não posso subir muito, porque aqui eu perco a vida. Isso aqui eu vou deixar os Ice Climbers no chinelo. Valeu. 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 Sobrou só vocês três? Vem aqui. Ah, mano. Pera. Jatão. Vamos matar uma área agora, né? Ai, vamos lá. Isso, eu tô com uma vida, mano. Vamos lá. Final Destination. Vamos ver como a vida se eu consigo vencer o Bowser. Vamos lá. Calma. Brincadeira o negócio cair na minha frente, assim, né? Não, ele pegou. Shake, por favor. Não, mano. Aí é sacanagem, né, cara? Aí é foda também, né? Só assim, roubando, né? Toma aí, ó. Ó, não consegue sair, ó. Não consegue, não consegue, não consegue sair. Porque esse cara aqui é um mito, velho. Olha aí, cara. Olha aí. Olha aí. Tchau, Bowser. É isso. É o troféu do Sheik, cara. Ah, que da hora. Perfeito. Perfeito. Mas eu não vou zerar com o Zelda. Achei que é muito bom, mano. Ela. Tops. Vamos ver. Uh, ele de novo. Ele de novo. Vamos lá, vamos lá. Olha a sorte passando na minha frente de novo, mano. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vamos lá. Yes. Show, show. Vou até ver aqui, mano. Young Link É, galera, então no próximo vídeo Que será o nosso Nosso último, né? Nosso último vídeo Nós jogaremos Com o Fox E Quem que faltou aqui? Não, não é o Ness Deixa eu ver na minha listinha aqui Fox e o Kirby Fox e o Kirby E a gente vai jogar com o Link também Que apareceu aqui A gente faz um especial Com o Link No modo clássico, beleza? Como vai ser o último vídeo A gente usa ele, beleza? Então é isso, galera Eu fico por aqui Se você gostou desse vídeo E não está inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o seu like O seu gostei Que isso ajudou muito Na divulgação Deixa também o seu comentário Embaixo que é muito importante E é isso Aqui é o Bruno Broly Um abraço a todos E tchau Tchau Vambora